ptssssssss Pão do Rio! Vocês conhecem essa música, Beto e o Gostremin? Conheço! Alguém tem alguma sugestão pra como a gente toca ela agora? Diferentes? Tocam do jeito de vocês, poxa! Psicodélico! É, como tocam do jeito de vocês! Poxa... O cara falou com o coração, vamos tocar do jeito que era! Falou poxa! Tocam do jeito de vocês, poxa! Tá certo! Tá certo! Mas qualquer jeito que a gente tocava é só o nosso jeito, pô! E agora comprei, né? Tô filosófico agora, vamos tocar do nosso jeito, do nosso jeito diferente. Por que tá assim? Eu te abaixei, por isso estou assim. 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 Eu te abaixei. Eu te abaixei.